CO Toda campanha é a mesma merda Arrasar No Datafolha, Dilma passou de 52% para 52% Enquanto Aécio caiu de 48% para 47% Mil Seis, seis, seis Amo a Dilma! Amo a Dilma! O Brasil que queremos e estamos construindo É o Brasil do YouTube O novo Brasil que queremos está estampado no rosto De muitos Pupers Que deram um passo adiante nas suas vidas Como você, estou consciente de que você é um Pupers Ninguém culpa para ganhar dinheiro Até porque Todo mundo ia tomar copia e vai te morrer